Olá, minha gente, estamos de volta, a chuva atrapalhou aqui o nosso trabalho, estávamos olhando os equipamentos, tivemos que desligar os equipamentos, mas só para vocês ficarem atualizados, o Estanciano está vencendo por 1 a 0, gol marcado pelo Feijão, e agora uma falta para o Amadense, de longe, carimbou na barreira, toque feito, vai o Pedro, dominou, tocou na ponta esquerda para a Cauã, Cauã adiantou demais, corta de qualquer maneira o jogador da vida, a equipe do Amadense, a bola vai para a linha de lado, lateral, para a equipe do Estanciano, vem para a cobrança, Cauã, já fez a cobrança, Pedro domina, ajeitou, tocou de novo, corta a zaga, vai Nicolás, dominou, fez o toque, a bola vai ser tocada para a Galeguinho, tocou lá na ponta direita, Galeguinho dominou, levantou dentro da área, quem sobe a zaga para fazer o corte, corta de qualquer maneira, bola vem sobrando com o Amado, para o Estanciano, Amado domina, parte com ela, fez o toque para Pedro, Pedro domina, ajeitou, protegeu, puxou para a perna direita, ainda ele domina, meteu no outro lado, na ponta direita, Galeguinho parte na velocidade, no apoio, tocou para Nicolás, Nicolás para Galeguinho, corta de qualquer maneira a zaga, botando para a linha de lá, de fundo, escanteio para o Estanciano, lá pelo lado direito, escanteio para o Estanciano, Galeguinho vai para a cobrança do escanteio para o Estanciano, deixou agora para Cauã, 25 minutos, 25 galera, 1 para o Estanciano, 0 para o Amadense, Estanciano precisa fazer mais dois gols, se quiser ir para a final, olha a bola levantada, no primeiro pau, corte feito, vai sobrando a bola de novo, com Cauã, Cauã domina, levantou de novo, corte mais uma vez, feito pela zaga da equipe do Amadense, e o árbitro marca falta em cima do jogador do Amadense, 1 para o Estanciano, 0 para o Amadense, 26 minutos do segundo tempo, lá vem o Amadense, olha a bola partiu, entrou na área, bateu cruzado, passou por todo mundo, foi para a linha de fundo, boa jogada do Amadense, jogador do Amadense, camisa de número 17, ele ganhou a bola ali, o camisa de número 17, que é o Marlon, Marlon Piauí, e partiu, ainda chutou, cruzado, mas a bola passou por todo mundo, não tinha ninguém, bola tocada para Amado, do outro lado, Amado dominou, tocou para Cauã, Cauã puxou pelo meio, se livrou do primeiro, se livrou do segundo, tocou para Pedro, Pedro tocou no meio campo, lá vem o Estanciano, a bola dominada, tocada na frente, é falta, é falta, é falta, falta em cima do jogador, Jonathan da equipe do Estanciano, ficou pedindo cartão todo mundo aqui, mas o árbitro não deu o cartão ao jogador do Amadense, a falta vai ser cobrada, vem ali, próximo ao círculo central do gramado, preparando-se para a cobrança, Ian Lessa, vai para a bola, fez o toque curtinho, recebeu de volta, levantou dentro da área, subiu a zaga para fazer o corte, bola vai sobrando no meio, toca, vem Amadense, vai partir para cima Amadense, olha a bola dominada, Douglas, vai com ela, ajeitou, empurrou pelo meio, Amado estava esperto, fez o toque, já tocou com Ian Lessa, ele ajeitou, meteu na frente, a bola para a Batatinha, Batatinha estava voltando, estava voltando, estava voltando, estava no impedimento Batatinha, é, impedimento no ataque da equipe do Estanciano, 28 minutos do segundo tempo, um para o Estanciano, zero para a equipe do Amadense, me parece que vai, é, mas aí essa queda aí já é isso, justamente para isso, para fazer a substituição, e demorar, né, essa é uma prática feita pelos jogadores, né, a gente vê muito nos jogos profissionais, isso acontecer, o jogador sabe que vai ser substituído, aí o que é que ele faz? Ele cai em campo, para ganhar tempo, principalmente se o seu time estiver na vantagem, e isso acontece sempre, e com os times com bastante experiência, né, aqueles times que têm experiência, justamente faz isso, faz esse tipo de jogada, esse tipo de jogo, que é para ganhar tempo, né, e portanto vai entrar aí, mais dois na equipe do Amadense, o número 14, e também o número 19, na equipe do Amadense, Lucas 19, e o 14, Douglas, Lucas e Douglas, está entrando ali, olha lá, dois minutos parados, parados, dois minutos, um para o Estanciano, zero para o Amadense, olha, bola levantada, Amado vai para fazer o corte, bota para a linha de lado, lateral para a equipe do Amadense, e aí o Amadense gosta disso aí, porque não tem pressa nenhuma, a bola, a bola está ali, a bola está ali, mas estão esperando a bola voltar, né, é, rapaz, isso chama-se Cera, 30 minutos, a falta, a bola bateu no braço do Pedro, a falta marcada em favor da equipe do Amadense, 1 para o Estanciano, zero para o Amadense, Estanciano, se quiser ir para a final, tem que fazer mais dois gols, a falta vai ser cobrada, pelo camisa 18, o Pablo, Pablo vai para a cobrança, da falta, é para o Amadense, vai para a bola Pablo, autorizado, perna direita, vai para a bola, vai levantar dentro da grande área, levantou no segundo pau, subiu de cabeça, a bola vai sobrando, no outro lado, Pedro, levanta de novo na área, olha a cabeçada, o gol, gol do Amadense, a bola passou por todo mundo, novo cruzamento, para dentro da área, e aí, o Amadense consegue empatar a partida, através do seu zagueiro, Cleidson, Cleidson, estava lá na zaga, para cabecear, e deixar tudo igual, aí ficou difícil de novo, para a equipe do Estanciano, ficou difícil de novo, um a um, olha a bola tocada, para a Nicolas, subiu a zaga, para fazer o corte, bola vai sobrando com o Galeguinho, Galeguinho domina, tocou no meio, para a Jonathan, toca para a Ian Lessa, Ian Lessa sai com ela, dominada, empurra aqui na ponta esquerda, para a Jonathan, ele vem, o Cauã, melhor dizendo, o Cauã dominou, meteu lá na frente, Matheus Dodinha, ajeitou, devolveu para a Cauã, vai fazer o cruzamento, cruzou na boca do gol, subiu a zaga, para fazer o corte, sobrou, de novo com o jogador da equipe do Estanciano, olha o Jonathan, vai bater para o gol, bateu mal, bateu mal, ela foi para a linha de fundo, 32 minutos, do segundo tempo, um para o Estanciano, um para o Amadense, Amadense com o gol, consegue diminuir agora, um pouco a pressão, Aleguinho domina, sai com ela, faz o toque atrás para o feijão, feijão ajeita, entregou de novo para a Galeguinho, tocou, recebeu de volta, e o árbitro marca a falta, em cima do jogador do Estanciano, que tentava partir por ali, não conseguiu, a falta já cobrada, bola nos pés do Ian Lessa, ele domina, ajeitou, tocou no meio, bola não deu certo, vem o Amadense, bola tocada para o meio, vai para fazer o corte, feijão, dá um chute, a bola saiu para escanteio, escanteio de novo, escanteio para o Amadense, Amadense vai carimbando o passaporte, para a final do sub-20, o Estanciano começou seus trabalhos atrasados, para essa competição, conseguiu chegar aqui na semifinal, os nossos parabéns aí para essa garotada, lutou, lutou, mas é isso aí, é futebol, fica somente um, né gente, só um é que vai representar, o estado de Sergipe, na competição, que é o Campeonato Paulista, foram 22 equipes disputando, e agora, estamos na semifinal da competição, a final vai acontecer essa semana, que vem, e portanto, o, o, o Amadense é quem vai se classificando, para a final, que acontece no Batistão, em partida única, aí sem vantagens, né, porque, aquele que, aquele que vencer, ou melhor, se for empate, vai para os pênaltis, não tem vantagem, olha o Pedro, ajeitou, tocou a bola, bola passou, vai sobrando com o Galeguinho, na ponta direita, Galeguinho vai para o cruzamento, não cruzou, ameaçou, fez o toque para Batatinha, Batatinha dominou, se livra da marcação, vai com ela, dominada Batatinha, fez o toque, para Nicolas, Nicolas perdeu a bola, bola chutada aqui para frente, recuou, o time do Amadense, e outro caiu, a partir de agora é só assim, a gente já sabe, é quedas e mais quedas, porque estão ganhando o jogo, e vai ser sempre assim, Batatinha vai deixando o campo, é, bola 81, essa bola é, parece bola de futebol americano, bola de futsal, Júnior está dizendo aqui, que é bola de futsal, ah é, é da mesma marca, né, futsal, aqui no estádio hoje, gente, foram três tipos de bolas, diferentes, tipos de bolas, diferentes, não tem uma bola, oficial, para disputa, não teve, foram três tipos de bolas, e agora, e agora, a cera, feita ali, pelos massagistas, olha lá, pelo jogador da equipe, olha lá, está sendo atendido dentro de campo, a marca lá, mas ele está sendo atendido dentro de campo, Olha, bola Tocada, vem dominando a bola Estanciando, puxou pelo meio Corta de qualquer maneira Vem O Amandionça faz o toque aqui na frente Lá vem o Pedro, domina a bola Vai partir para cima, puxou pelo meio, dominou, ajeitou Ganhou a bola, ainda ele fez o toque Não houve nada, diz o árbitro Marcou o escanteio Disse que não houve nada, gente O que é que é isso, seu juiz O que é que é isso, seu juiz E o jogador O Amandionça ainda está lá deitado O que é que é isso, seu juiz Não houve nada Pois é, rapaz, como é que pode O escanteio vai ser cobrado pelo Estanciando Galeguinho, prepara-se para a cobrança Com a perna direita Vai levantar dentro da área Levantou, quem chega Feijão Fez um novo cruzamento Não, ele tentou bater para o gol Bateu mal, a bola foi para a linha de fundo Trinta e oito minutos Trinta e oito minutos Do segundo tempo E a Alessa Tentou o toque Acertou O corte feito Bola vem para a linha de lado Olha a bola tocada E a Alessa quem domina Tentou o toque Bola foi cortada Para a linha de lado Lateral Para a equipe Do Estanciando Cobrar pelo lado esquerdo Arrimesso feito Matheus Odinha Cabiciou para trás Nicolas vai Não acertou Eu achei que bateu no braço Ali, mas ó Toque feito Opa Não foi nada Ganha a bola Almadense Parte Na velocidade Melhor para o Estanciando E a Alessa Tocou rapidamente Ganhou bola Se livrou da marcação Se livrou do segundo Vem o Estanciando Na velocidade Pode aproveitar A bola tocada Mal Era para o Matheus Odinha Saiu mal Olha o Amado Levantou de novo Na frente É O Nicolas foi Mas A bola chegou Nas mãos Do arqueiro Everton 39 39 minutos 39 minutos Do segundo tempo Vem mais jogador Vem mais atacante Aí no Estanciando É Não Agora não tem mais jeito Não Já foi Aí é só Para poder ganhar O jogo Se for o caso Agora É Tentar mais um golzinho Para ganhar o jogo Sair com a vitória Hoje aqui Que é importante Para a moral Dos meninos Aqui Quem sai Na equipe Do Estanciando É O Matheus O Matheus Do Adinha Saiu Não Ele ia tirar E resolveu Não tirou não Está Estanciando Galeguinho Tocou na frente Para Nicolas Nicolas vai Protegiu Vai a zaga Dá uma dance Corta De qualquer maneira Vem Lucas Tenta botar na frente Fez um Tocou demais Olha o que houve agora Agora vai sair Matheus Dodinha Vai entrar Ricardo Que é o Ricardinho Não é isso? Na equipe do Estanciando Amado Recebe bola Aqui na esquerda 41 Bola tocada Na frente Amado de novo Fez o toque E ali Foi que houve Marcou falta Em favor da equipe Do Amadense 41 41 41 Olha a bola levantada Subiu de cabeça Amado Bola tocada Para Amado Amado dominou Lançou na frente A bola acabou saindo Para a linha de lado Não deu certo O lançamento do Amado Que era procurando ali O Ricardinho Camisa de número 20 Que entrou agora Um para o Estanciando Um para o Amadense Por enquanto O Amadense Vai carimbando O passaporte Para a final Já carimbou? Bom Juninho está dizendo aqui Que já carimbou Já carimbou O passaporte Para a final Da competição Sub-20 Amadense Portanto Um dos finalistas Já que o Estanciando Vai empatando O jogo aqui Gente A gente só quer Mais uma vez Parabenizar a garotada Estanciando Porque diante Das dificuldades A gente A gente sabe As dificuldades Que é Campo Para treinar Campo Para treinar Tempo Chuvoso Que não teve Então Tem toda Toda essa Logística Que acabou prejudicando Também a equipe Do Estanciando Apesar de ter conversado Começou tarde Os preparativos Teve também Essa questão De campos Aí ó Lateral Cobrado E Alessa Meteu a bola Na frente Bola bateu Sobrou com o Nicolas Nicolas dominou Joga no outro lado Parte na velocidade Do Estanciano Tocou para Galeguinho Galeguinho partiu Tocou de novo Mal Tocou mal Galeguinho E aí na briga A falta foi marcada 44 Olha a bola Dominar Bateu mal A Emedense E Alessa Sai para dominar A bola Ganhou Evitou a saída Ainda ele Dominando a bola Virou no outro lado A bola para Galeguinho Na direita Galeguinho fez o toque A bola carimbou No jogador da Amadense O árbitro disse Que não houve nada O chute feito Galeguinho de novo Tocou no meio É É Ricardinho Fez o toque Para Galeguinho E aí Bandeira deu apenas Lateral Para o Estanciano Lá pelo lado direito 45 Vamos até os 49 Olha o Ricardinho Dominando a bola Levou na linha de fundo Ainda ele Puxou para o meio Corte feito Linha de fundo O árbitro deu Tiro de meta Tiro de meta Para o Amadense Um para o Estanciano Um para o Amadense Um para o Estanciano Feijão Domina a bola Para o Estanciano Sai jogando Com o Galeguinho Na direita Galeguinho mete a bola Na frente Corta a zaga Do Amadense A bola tocada Aqui na direita Se esforça E a Alessa Lançou na frente Corta a zaga E a Alessa Domina de novo Fez o toque No meio Pedro Fez o toque Do lado Olha a Ricardinho Dominou Ganhou a bola Partiu Para cima O árbitro Disse que não houve nada Corte feito É rapaz Fim 46 47 Vamos até 49 É 49 Pode terminar já Não tem mais como Mas o árbitro vai esperar No primeiro tempo Parou mais do que No segundo tempo O árbitro deu somente Não deu nada Não deu nada E no segundo tempo Ele resolveu dar os 4 minutos E a Alessa Domina a bola Para o Estanceno No meio Campo Fez o toque A bola foi muito Forte Saiu para a linha De lado Lateral Para a equipe Do Amadense Cobrar Gente Vem aí A segunda divisão Do campeonato Do profissional Começa em agosto Vem aí o sub 17 Também Competições Que vão acontecer Pelo campeonato Segipano Estanceno Vai começar A se preparar Agora Para o acesso A primeira divisão Olha o Amadense A bola batida Passou Foi para a linha De fundo Escanteio Escanteio Para o Amadense 48 Vamos para os 49 E fim de papo E O Amadense Já quer comemorar Pode comemorar Já Estão na final Vão jogar no Batistão A final do campeonato Vão para o Batistão Aí pega O Rosário Ou O Propriar É isso? O Rosário Apropriar Jogo Jogo que está acontecendo Aí É Em outra Em outro Logar Logo depois A gente vai saber O resultado 49 Vai terminar O jogo Aqui Na cidade De Pedrinhas E o Amadense Portanto Está na final Do sub 20 Do campeonato Segipano Vai pedir a bola Para terminar Fim de papo Fim de jogo Jogo aqui na cidade Sem ter o campo Sem ter o campo A disposição Porque o campo A distância Quando chove Não é disponibilizado Para o chanciano Treinar Difícil de fazer Parabéns A equipe do Amadense Também Vamos lá Marcos Móveis Marcos Móveis Nosso parceiro Acesso Acesso Preventura Municipal Distância Trigo de Ouro Pelo apoio Que deu Até agora A realização Dessa atividade Maratá Nosso grande parceiro Desde o ano passado Nosso muito obrigado E a parceria Continua Agora é Preparar A base do time Da segunda divisão Será essa aí Verão mais Oito a dez Atletas Para complementar O time Mas Esse sub 20 Serviu aí Também de preparação Para Que o chanciano Venha Obtire um time base Foi um jogo difícil Felizmente O time não rendeu Lá na primeira partida Não soube aproveitar A primeira partida Algumas oportunidades De gol também Prejudicaram Bastante o chanciano Agora Só o detalhe O seguinte A falta total De organização Aí Não sabemos De quem Vamos culpar a federação Porque a federação A gente não pode falar De federação Federação Composta de pessoas De pessoas Que deixaram Por exemplo Uma instância Não aconteceram partidas Em que Sem Maqueiro Sem gandula Sem bola E aqui Aconteceu de tudo Aqui aconteceu de tudo Felizmente Aqui foi muito omisso A organização A federação Parabéns Da equipe da Madense Madense Na nossa região sul Esperamos que Ele consiga Ser campeão Quem sabe aí O jogo final Será na próxima Quarta-feira Contra Não sabemos Contra quem Parece que Rosário E o próprio A São os dois Que estão jogando Se não me engano A vantagem da equipe Do próprio A Mas Outra coisa Detalhe O campo aqui Da cidade Pedrinhas Não merecia Estar nesse estado Precário Que está Atualmente O campo Está em estado Lastimável A gente pisou Lá dentro do campo Em virtude das chuvas E Esse pisoteio Com certeza A prefeitura de Pedrinhas Tem muito trabalho Para recuperar Esse campo Que não sabemos Se o Américo Que irá usar Mas com certeza Eu falando Com os administradores Não será utilizado Esse campo Pelo Amadense Não será O Amadense Tem que procurar Outro local Para fazer Para participar A sua segunda divisão Segundo Pessoas aqui Da administração Em contato com a gente Então Parabéns Amadense Parabéns também Aos meninos do chanciano Ficou entre os quatro Um torneio Que entraram 22 equipes E apenas quatro Chegaram até aqui Então Foi um trabalho bom Trabalho Muito curto Infelizmente A gente volta a ressaltar Sem apoio nenhum Assim É muito difícil A gente conseguir Fazer os treinos Lá na cidade de chanciano Estão querendo chorar A gente O Batalha Teve que pedir Várias vezes Lá para treinar E O campo está fechado O campo não está E acontecia Peladas no campo A gente observou Que tinha jogos Que não tinham a ver Com a finalidade Do estádio Que é futebol Alguns jogos Pela manhã Por exemplo A semana passada No feriado Da semana passada O time não pode treinar Foi o feriado De Corpus Christi Depois Foi o ponto Para quando Tinha um no estado E o campo estava fechado Ficou fechado Esses dois dias O dia dele Tendo a equipe do chanciano Era na sexta-feira Não pôde treinar Quando chegou no sábado de manhã Tinha um jogo lá Sábado de manhã Aí permitiram Que se treinasse Então fica difícil Se fazer esporte profissional Sem esse apoio Às vezes a gente pensa Até Levar o chanciano Para uma cidade Que dê maior apoio logístico Na equipe do Canarinho A torcida do chanciano Não merece isso Não merece isso Mas O que Essa deficiência Pessoal Que vocês observaram aí Desse elenco pequeno Da equipe do chanciano Sobre chegar entre os quatro De um trabalho aí Que começou bem atrasado Em virtude do falecimento Do presidente Saudoso Sidney Araújo A gente começou O trabalho faltando 20 dias Para começar o campeonato Então a gente foi atrás De atar Tudo mais Etc Muita dificuldade Alguns parceiros Que Nos prometiram Material esportivo E deixou a gente Na mão também Infelizmente Tem uma série de coisas Que se a gente for Lavar roupa aqui agora Vai ficar meio complicado Algumas vezes A gente tiver com Despesas Por falta de apoio logístico Também A partir de transporte A gente teve alguma dificuldade Mas graças a Deus A gente conseguiu superar Superar aos poucos Sem dificuldade Nada Valorizado Então É com essas dificuldades aí Que a diretoria vai agora Fazer Dar uma descansada No elenco E verificar Quem O elenco O elenco pertence ao chanciano Então esse elenco aí É a base Do profissional Mas a gente vai precisar Fazer um trabalho De recuperação física No pessoal E a partir de Agora Do início do mês Está chegando O nosso apoio aí Para a segunda divisão A gente agradece aqui O apoio do dirigente Também ao Cido Vale A madeira de mãos Vale Que está sempre com a gente Acompanhando Você viu aí O sacrifício que o time Fez para participar Do campeonato Muita dificuldade Jogando no campo Lamaçado Lamaçado lá Na cidade de Itabaiana Jogando no campo Mais de lamaçado Na cidade de distância Nossa sede E agora jogando No campo Sem condição nenhuma Aqui na cidade de Pedrinhas Infelizmente São coisas do futebol Do interior Aqui do nordeste Do Brasil Mas a gente está aí Fazendo esse trabalho Com essa molecada Aguerrida Alguns São da cidade de distância E estão jogando No time Vários Houve aquela cobrança Porque não tem mais gente De distância Porque realmente O pessoal não aparece Para treinar A gente tem um elenco Da cidade de distância Muito grande Cadastrado lá No BID Mas muitos não aparecem Como é que o treinador Já tem dificuldade De conseguir campo Para treinar A gente treina no campo No francão Ou no batalhão Mas com essas chuvas aí Praticamente foi proibido De a gente treinar A gente não teve Constituição de treinar Não teve espaço Para treinar Então 15 dias Pessoal 15 dias Sem o time Treinar Colocar Botar a bola No chão No campo E fazer um treino Coletivo Fazer um De uma hora Assim direto Entendeu Então é isso aí Falta de conjunto Mostra isso Você pode ver Que algumas jogadas Os atletas Estavam fora De posição Fora de compasso Que o Ronildo É um cara Bem estrategista Ele sabe posicionar Campo Ele sabe Posicionar Jogadores em campo Mas sem Local para treinar Infelizmente Fica difícil A gente agora Vai ter que Fazer uma Ir lá no estado Fazer uma solicitação Formal Dizer se O chão Você não vai poder Usar o estádio Ah não vai poder Então é de procurar Um estádio para treinar Porque dessa maneira Que está Infelizmente Fica difícil Fazer um trabalho Se o objetivo Do chão É sério Até a diretoria O objetivo É subir Para a primeira divisão Esse ano Entendeu É uma coisa Enxuta Mais séria Se não tiver Condição de treinar A gente vai procurar Um local Para a gente treinar A gente não quer Treinar em outra cidade Mas se não tiver condição Se não liberaram O campo Para a gente treinar Principalmente agora Está começando O inverno Vai chover mais Então vamos aguardar Ver o que rola Daqui por diante Vamos fazer Os nossos pleitos Junto aos dirigentes Aos donos Do espaço esportivo Que a gente não tem Campo Sem campo Sem sede A gente sem nada Então é verdade Não é só a gente Não A gente pode ver Que o Amadeus Está jogando aqui O Amadeus Está vindo jogar Em pedrinhas Ele é de Tobias Barreto Estava alojado Em buquim E jogando em pedrinhas Imagine Olha O 7 de junho O Tobias Barreto Também não tem sede Está jogando Parece que Em Cristinápolis Jogou em Cristinápolis São times nômades O único time Que tem um campo Infelizmente Lastimável E o estádio É o Estanciano E aqui o Américo De Pedrinhas Eu falava com o secretário Há pouco Ele falando que O Américo Vai usar esse campo Para ter que ser parado Para dar uma ajeitada Porque está totalmente Alagado Se pisar lá no gramado A gente vê que está encharcado O campo Não tem a menor condição De ter jogo hoje Aqui Mas Para precisar terminar Esse campeonato Ainda bem Foi bom ter terminado Porque Pelo menos dá tempo Agora Então uma folgazinha E começar a preparar O time Para a segunda divisão De 2022 Bandebolato Você É isso Nádio Aí muitos podem dizer Está chorando o leite derramado Mas não A gente está na verdade Fazendo desabafo De tudo que Acontece Dentro do nosso futebol A gente viu hoje aqui Vários tipos de bolas Dentro de campo Então São coisas que acontecem No futebol Mas é isso aí A gente que quer participar Tem que se ajeitar A tudo A gente que quer participar Eu digo O time que quer participar Instanciando Vem aí Está com vontade de participar Lamentamos porque Tivemos que começar A nossa preparação Logo depois De um período Que a gente não sabia ainda Se participava ou não Da competição Mas Graças a Deus Apareceu aí o Romildo O Batalha E Que nos deu essa força A gente agradece ao Batalha E agradece também A toda essa Meninada Toda essa Garotada Que veio com vontade E conseguiram chegar até aqui Foi mole não São 22 equipes E o Instanciano Conseguiu Mesmo Começando a treinar Depois conseguiu chegar Na semifinal Então Isso já foi Um bom sinal E a gente vai Continuar trabalhando A gente que eu digo O Instanciano Vai continuar trabalhando Para no próximo ano Quem sabe Chegar a final Da competição E conseguir Essa Na primeira divisão Pode ser Já E conseguir Essa vaga Para a Copa São Paulo Gente Alci quer falar alguma coisa Alci Fala aí Quer falar como dirigente Quer falar como Como comentarista Não Quer não né Bom Então a gente vai encerrando Nossos trabalhos aqui Vamos retornar para a instância Que Deus nos acompanhe E até a próxima Transmissão esportiva Acreditamos que Será Já com a volta Do Canarim do Piauitinga Na segunda divisão E almejando aí O acesso A primeira divisão Que Deus Nos ilumine Que nos dê De conserta Para que a gente possa Retornar Para a primeira divisão Em 2023 Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade